No recanto onde moro Eu levando o bando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tem o Deus de sentinela Tem dia que meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e pão de cela Pro leitinho das crianças, a vaquinha, a cinderela Galinha da no terreiro, um papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela Se na roça a fome aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a corrotela Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, da gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não te estimula nem linho, é no algodão e na planela É assim a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um jeito, mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela